Deixa eu falar de alguns acidentes que aconteceram ontem aqui. Um deles na Santos Dumont, ali pertinho do aeroporto, tá? Um soldado que voltava do tiro de guerra se envolveu nesse acidente. O Buganza tem as informações. O motoqueiro Diego Zabini está sendo levado nesse momento pela ambulância do SEAT aqui da avenida Santos Dumont com a rua Leonardo da Vinci. Ele passava aqui pela avenida quando foi atingido por esse carro que vocês estão vendo nas imagens que está com a frente aí danificada. O trânsito aqui está sinalizado até o veículo ser retirado e a princípio o motociclista vinha pela avenida quando o carro teria avançado a preferencial e atingido ele. Recebeu os primeiros socorros e agora está sendo encaminhado para o hospital por uma melhor avaliação. O Diego tem contusão na região de joelho e tornozelo direito. Parece que a mulher não chegou a visualizar ele e aí infelizmente ela veio a colidir com o motoqueiro onde ele veio cair no canteiro central. Apesar dos ferimentos não corre risco de morte? Apesar da avaria do veículo, só lesões leves e não veio a ter ferimentos graves que necessitava do médico ser encaminhado rapidamente. Está aí! Socorrido, graças a Deus, os ferimentos não foram graves.